E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Um programa que traz a reflexão e o estudo da doutrina baseados nos livros do Espírito André Luiz. A apresentação, Deusa Nogueira e Perenice Lima. Continuando, essa aflição que o pai da Beatriz está passando, que é uma aflição que todos nós podemos passar, que todos nós podemos fazer com que as outras pessoas passem. Então, a gente tem que pensar muito sobre essas questões, sabe? Porque, veja bem, tem um livro do Raul Teixeira, eu acho que é Vereda Familiar, que ele fala, é um livro de perguntas para o mentor dele, Camilo, e ele aborda uma questão muito interessante, que é a solidão afetiva. Essa é uma prova, digamos, até que é uma expiação, assim, a solidão afetiva. São aquelas pessoas que, realmente, elas não conseguem ter uma parceria na área afetiva. Às vezes, até com relação aos pais, em relação a um companheiro, uma companheira, filho. Ela está sempre sozinha, não consegue. E isso, quando nós vamos estudar sobre as aflições da vida, isso, muitas vezes, vem... É uma causa de aflição, de angústia, né? Exatamente, né? Quantas angústias e aflições nós já geramos às pessoas. Vejam que a Beatriz, ela era criança, quando o pai desencarna, ela casa, e esse marido dela é um camarada, como ele diz aqui, um fanfarrão, né? Ou seja, a mulher está doente, está prestes para desencarnar, ele diz que está trabalhando e, na verdade, ele não está no trabalho, ele está naqueles famosos inferninhos, né? De antigamente que tinha. Então, ele estava ali na bebida, na bagunça, com uma moça que ele levou para dentro de casa, como sendo a enfermeira dela. Olha, isso é uma coisa que é muito comum, isso acontecer. Muito mais do que a gente pode pensar. E não tem nenhum problema, ele, né, se tornando viúvo, casar novamente, não tem nenhum problema. Mas a questão é que as coisas como estão sendo conduzidas neste momento são imorais. Esta é a questão. Então, embora, imagina o marido pensando, né? A mulher está ali, presa numa cama, não consegue sair, está prestes a desencarnar. Então, ele acha que ele está fazendo alguma coisa e que ninguém está vendo. Mas, como todos nós somos vistos por uma multidão, né? Porque o Paulo já falou isso nas suas cartas. É uma grande testemunha, né? É uma grande testemunha. Ou seja, todo mundo está vendo. Todos os espíritos estão vendo essa conduta dele. Está exposto, né? Então, muito provavelmente, numa próxima reencarnação, esse camarada, ele vai perder o direito de ter uma família por quê? Porque olha a falta de respeito. Isso é uma coisa que a gente aprende muito, né, Berê? Tudo aquilo que eu não sei administrar, eu perco, mas não é como punição, não. É para eu sentir falta daquilo, valorizar e aprender a respeitar os recursos que Deus me dá, não é? Então, é por isso que qualquer desperdício, né? E aí, o desperdício afetivo, né? Mal baratar os valores do coração, do afeto, leva a isso, né? Exatamente. Então, ele continua. Os dois unidos, qual marido e mulher? Quer dizer, essa união, ele está vendo o pai da Beatriz, que a Beatriz está para desencarnar, e o pai, que já desencarnou há 40 anos, está lá para fazer essa passagem dela. E ele vai atrás do Genro para influenciar o Genro, ir para casa, e aí, onde é que ele vai procurar o Genro? Ele vê qual foi o recado que o Genro deixou em casa. Ah, que está no trabalho. Ele foi ao trabalho. Chegou lá, ele não estava. Aí, ele foi fazendo de detetive até descobrir que o Genro dele estava com a moça, né, num bar. Aí, ele diz assim, os dois unidos, qual marido e mulher? Pois é. Champanha correndo e música laiciva. Entidades perturbadoras e perturbadas, unidas ao corpo dos bailarinos, enquanto outras iam e vinham, e assim inclinarem sobre taças, cujo conteúdo lábios entediados não haviam conseguido sorver totalmente. E aqui nós temos a questão das presenças e das associações espirituais. Quantas vezes, por uma escolha que eu faço um tanto estranha, eu acabo ganhando um amigo espiritual que, na verdade, se transforma em obsessor, né? É por isso que a pessoa, isso aí é alguma coisa, né? Que nós, que somos mais velhos, né? De mocidade espírita, tudo isso, havia uma, vamos dizer assim, uma rigidez mesmo, que talvez fosse o período reencarnatório que a gente precisava passar. Assim, jovem espírita, né? Fuja do álcool, fuja do fumo, fuja disso, daquilo, daquilo outro. Era um trabalho feito. E que, hoje em dia, a gente vê uma flexibilidade muito grande nessa questão. Mas, assim, Berenice, para mim, essa chamada rigidez foi muito boa. Porque, muitas vezes, quem diz que a pessoa vai ter o limite? Então, eu começo tomando uma taça de vinho para confraternizar com alguém, né? Daqui a pouco, aquilo vai ser tão prazeroso que eu vou tentar repetir. E eu vou repetindo, e eu vou repetindo, e eu vou repetindo. E, daqui a pouco, mesmo na ausência daquele alguém, eu vou pegar a taça de vinho. E eu não vou perceber que eu estou sendo, e aqui mais tarde vai falar, instrumento para que alguém que é dependente daquilo cause uma dependência em mim. E aí eu vou, assim, de bobagem mesmo, né? Por uma questão, eu vou criar o quê? Uma companhia espiritual obsessiva, né? Então, a gente tem que ter, assim, muito cuidado com o tipo de situação. Porque, quando crio hábito, aí eu já tenho, fazendo parte do meu ser, não é? Da minha personalidade. É. Então, nós temos que saber que em qualquer lugar que nós estejamos, em qualquer lugar, tem um mundo espiritual ali. Exato. Tem os espíritos envolvidos naquela situação. Então, eu estou dando sociedade a quem? Exato. Então, a gente tem que saber... E essa parceria escolhida, né? Exatamente. Com certeza. Exatamente. Então, descrevendo isso aqui, é muito interessante. E ele continua falando. Em recante multicolorido, onde algumas jovens exibiam formas seminuas em coleios esquisitos, vampiros articulavam trejeitos, completando, em sentido menos digno, os quadros que o mau gosto humano pretendia apresentar em nome da arte. Olha, em nome da arte, principalmente nessa época que nós estamos vivendo, é uma coisa, assim, que a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado, né? Teve recente, em São Paulo, uma exposição dita, uma exposição de arte, onde tinha um homem nu e crianças tocando, né? Esse homem, mostrando que o corpo é uma arte, em nome da arte. Também teve uma exposição, onde vários adultos, todos nus, um atrás do outro, mas formando um círculo, né? Cada um olhando, inspecionando o ânus do outro. Isso é uma exposição em nome da arte. Agora, imagina o mundo espiritual, porque isso é um, na verdade, é uma aberração. Exato. Né? Não, porque isso estava imitando alguns animais. Mas, olha, se os animais, é justamente porque ele é um animal, porque ele é irracional e faz parte daquele contexto animalesco. Mas, é, ah, mas fala assim, ah, mas é o corpo humano. Então, o corpo humano é impuro? É indigno de ser mostrado? Não, mas como uma ferramenta, depende como vai ser usado. E aí a gente fica observando assim, né, Berenice? A plateia encarnada e desencarnada que faz esse contexto todo. Porque quando a gente, eu sempre agradeço muito a Deus que o grande ganho que a doutrina nos dá é nos vermos como espíritos, né? É isso aí, é. Quando eu me vejo como espírito e aí eu começo a ver o outro como espírito também, eu vou vendo que tem associações que não me interessam naquele momento. Ah, porque é melhor? Não, não é porque é melhor, não. É justamente porque eu não tenho resistência moral para fazer com que aquele associado se melhore. Pelo contrário, nós fomos ser dois cegos afundando no fosso, né? Porque, claro, se eu fosse superior, poderia associar, ver se Jesus, se o espírito nessa dificuldade se associasse dele, ia ver que é uma beleza tão grande, uma luz tão grande, que vale a pena. Mas, nessa situação, a gente começa a se comprazer em determinados hábitos que se tornam vícios e que vão levar para a gente o quê? Felicidade? Com certeza não é. Pode até dar prazer, mas felicidade não. É interessante, uma vez eu estava assistindo um seminário do Divaldo e ele estava falando era ligado à questão do sexo, né? E ele falando que naqueles bacanais, né? Que Calígula proporcionava e tudo, e teve um determinado momento, eu não estou me lembrando exatamente, ele até falou o nome dos personagens na época, né? Que era o aniversário de uma das esposas, então ele deu um grande bacanal e no final, quando encerrou, ele falou para ela, e aí, satisfeita, e ela virou para ele e falou assim, cansada. Cansada, exatamente. Foi domicinero numa situação dessa, né? Então, é. Então, que não traz, porque a felicidade traz plenitude. E traz tanta plenitude, não é, Berenice? Que quando a gente lembra de um momento feliz, automaticamente a gente irradia e o próprio corpo físico traz a sensação, né? A gente, dos hormônios, de um bem-estar, uma vontade de se levantar, a lembrança feliz faz isso, a lembrança prazerosa, muitas vezes, traz exaustão, né? É. Então, isso... E necessidade de repetir aquele ato. É. E isso não quer dizer ser politano, isso não quer dizer querer ser castrador, isso não é querer ser santo, não é nada disso, é apenas a questão do bom senso mesmo. Isso, de aproveitar a vida, né? Exatamente. No livro Sexo e Obsessão, que mostra justamente uma colônia espiritual onde ela é mantida por esses pensamentos perturbadores. E ela é mantida pelos encarnados quando estão em desdobramento pelo sonho, né? Porque são esses fluidos, são esses desejos que os espíritos pegam e materializam essa colônia. Então, das questões bizarras, das questões puramente animalescas, puramente, assim, materiais, então, nós temos que ver ah, mas o sexo é impuro tanto que quando a gente vai estudar o livro Missionários da Luz, a reencarnação de Sigismundo, é muito interessante que dentro do planejamento reencarnatório, ora, os pais, na hora que vão fazer o sexo, por ser um sexo relacionado ao amor, ao respeito, à parceria, automaticamente, é como se fosse o quarto blindado e ninguém tem acesso. É tanto que os espíritos falaram, vamos nos retirar. Respeito à intimidade, né? Porque agora eles vão ter intimidade. E isso aí, a intimidade, não significa restrições, como antigamente, que muitas das vezes, para se ter relação sexual, era com um lençol apenas com... Exato, com o orifício, né? Exatamente. Imagina, a mulher e o homem com um lençol no meio, com um buraco para que as coisas pudessem acontecer. Isso é uma hipocrisia, né? E aí, não, eles aqui estão, o casal em comunhão e os espíritos se retiram no livro Missionários da Luz. Já aqui, imagina, um local que onde as pessoas vão, umas traindo as outras, vão com todos os pensamentos perturbados. Então, o que que se gera isso no mundo espiritual? O que que atrai? A ambiência, né? É só a gente pensar, e eu acho que fica bem simples assim, quem é que gosta de estar, por exemplo, né? Num local de jogo? É jogador, né? Quem é que gosta de estar num bar? É bebedor, né? Então, é só a gente ver assim, quem é que gosta de estar na escola, né? Então, a gente vai vendo que cada lugar vai ter uma assembleia de acordo com o objetivo. E quem não está dentro daquele objetivo fica deslocado. Exatamente. Se sente deslocado. Tem um, também tem um seminário do Divaldo, esse tem até na internet disponível, ele falando sobre a questão de sexo, onde a própria Joana de Anjos fala, de uma maneira muito linda, o significado do ato sexual, né? Que é uma coisa assim, tão prazerosa no sentido assim, sublime mesmo, que é uma troca de fluido. Troca de fluido, de energia. É uma troca, é um passe. Ela fala isso. É um passe, isso dá uma sobrevida, né? Exato. Daquele momento de ternura, daquele momento de entrega, na hora propriamente dita, da própria confiança, né? Exatamente, do ato sexual em si. Então, o sexo, que já também foi passado pra nós, através da religião, através das pessoas perturbadas, como sendo uma coisa terrível, como sendo um pecado, como sendo alguma coisa... Impura. Impura. Exatamente. Impura, pecaminosa, impura. Exatamente. Degradante, né? E aí a gente vê que o problema é o quê? Em qualquer coisa é degradação, né? É verdade. Vamos pensar na comida em si, no alimento, né? O alimento é impuro? Não, o problema qual é? É quando eu entro na gula, né? Ou na bulimia, tanto que são considerados o quê? Transtornos alimentares. Então, como tem transtorno alimentar, tem transtorno sexual, né? Quer dizer, é na hora em que eu saio do prumo da lei, né? Do prumo do equilíbrio. E olha, como tem conflitos nessa área da união. Outro dia eu estava fazendo uma pesquisa sobre, assim, os rituais de matrimônio, né? De várias religiões, de vários povos. Olha, é tão chocante algumas coisas que a gente fala, como que no dia de hoje, com a modernidade, ainda existe esse tipo de coisas, né? E em lugares que as pessoas também têm acesso a tudo, né? Exato. O conhecimento, mas aí tem a tradição. Isso. E aí é que está a questão da tradição, a gente vive o momento que está ficando claro, porque sempre existiu, o feminicídio sempre existiu, mas agora, em função da situação, está tão claro que vira lei, né? E aí a gente vê uma situação o quê? De determinada tradição, aquele negócio assim, ó, guarde, né? As suas capritinhas que os meus bodes estão soltos, olha só. Então, o homem pode tudo, né? E isso quase sempre é ensinado por quem? Pela mulher, pela mãe, né? Exatamente. A mãe permite. Ela tem um tratamento diferenciado com a filha e o filho, né? A filha é para ser serva, né? É para fazer. E o filho é que manda. Houve um momento até que para estudar havia escolha, né? Os meninos estudavam. As meninas não, porque as meninas eram destinadas ao matrimônio para serem sustentadas pelos meninos. Então, essa cultura toda que chega até o século XXI da nossa era dá o direito, já que eu sou dono, já que eu sustento, já que eu sou mais forte do isso, eu posso matar, eu posso tirar a vida se eu for contrariada. Então, gente, são esses rituais, esses hábitos que a doutrina espírita vem quebrar quando fala assim, somos espíritos. É isso aí. Somos espíritos. Hoje, eu estou reencarnada como mulher ou como homem, né? Mas as posições podem se inverter que o objetivo é o quê? Eu evoluir, eu progredir, eu me tornar feliz. E aí, se eu sei, né, que uma situação minha hoje vai mudar e que aquilo que eu estou distorcendo pode se voltar contra mim, o que eu vou fazer? Eu vou ter cuidado com a minha conduta, com o meu pensamento, mesmo que eu tenha vontade. Eu vou querer aprender uma forma diferente, né? De trabalhar aquilo. Então, isso, gente, é muito sério. Isso é libertador. Isso. Aí, olha que a situação, né? Lá no Oriente, tem uma tradição que quando se casa, você tem que ficar dois dias sem ir ao banheiro. Olha só, né? O casal. E isso pra trazer sorte no matrimônio e não ter filhos doentes. Ah, meu Deus. E ter uma vida longa. Então, olha que falta de raciocínio. Exato. Olha que situação. Mas isso é uma coisa tão arraigada que a pessoa tem certeza e se ela furar, se ela for ao banheiro, vai acontecer alguma coisa assim porque... Porque no pensamento dela ela tá mandando, né? Exatamente. Olha que situação complexa, né? Outras, onde no dia do matrimônio, o esposo, né? O noivo lá, aí ela tá com o véu cobrindo o rosto, ele levanta três vezes o véu e dá-lhe um tapa, assim, no rosto. Outros, humilhações, sabe? Mas, olha, é uma situação, assim, bizarra, sabe? Bizarra, que a gente tem que ver e quem sabe nós vamos estar reencarnados naquela situação para justamente começar a ir mudando... Mexer nesses hábitos, né? Isso. Porque, olha, quando a religião, né? A igreja católica dominava o mundo, quando vieram os protestantes, quando vieram justamente tantos anônimos até vir os conhecidos para que se tornasse uma coisa independente, que acabasse com a inquisição, que acabasse com aquela série daquelas aberrações, foram mentes que foram introduzindo novos pensamentos, novas situações. Então, nós precisamos saber o que está acontecendo no mundo, porque nós fazemos parte dessa casa. Então, nós temos que ir mudando essa conduta, essa postura. Que é uma postura viciosa, né? Exatamente. É viciosa. Exatamente. Então, quando ele vem falando aqui, nesse livro, essa questão desse ambiente, nesse ambiente de promiscuidade, porque o sexo hoje, por exemplo, pela internet, ele é vasto, ele é mantido por pessoas que ficam em casa. Exato. Por donas de casa. Exato. Por pais de família. Exato. Que ficam trancados no seu mundinho, mas ficam no acesso às questões bizarras, absurdas. Outro dia mesmo, eu estava lendo uma reportagem sobre pedofilia, que muitos pais, muitos chefes de família, muitas pessoas, que você jamais poderia falar, eles, através da internet, através dos sites, através do mundo, esse mundo virtual, dão uma descarga muito grande. E a gente não sabe. Muitas vezes, essa pessoa está dentro de casa, é do nosso lado, é muito, é de uma maneira aparente, inofensiva, mas está se conectando ao submundo. E muitas mulheres também, que são as famosas donas de casa, que às vezes não saem, mas ficam virtualmente ligadas a antros, realmente. Exatamente. Então, nós precisamos saber onde nós colocamos a nossa mente. Porque nós vamos estar sempre reforçando aquelas questões. Então, ele está mostrando que, embora ninguém saiba o que está acontecendo, ninguém da família sabe o que está acontecendo, mas todo mundo espiritual está sabendo. Certo. E aí, ele continua. Tudo rasteiro, impróprio, inconveniente. Fisguei meu genro e a colaboradora nos braços um do outro. Recordei minha filha doente e revoltei-me. Súbito desespero apossou-me de mim. Então, veja, o que a revolta vai causar nele? Porque não dele ser omisso, mas se ele ali compreendesse que o genro dele estava num nível de inferioridade moral muito grande e que estava doente, porque é uma pessoa doente, ele poderia ajudar de fato a filha dele e compreendendo a situação, porque a compreensão daria para ele a oportunidade de ajudar a filha. Agora, o que a revolta vai fazer? Não vai fazer bem para ele, nem para a situação, nem ele vai conseguir ajudar ninguém. E a revolta, gente, não serve para absolutamente nada. Nada. Ela só vai causar mais problemas. só isso, mais nada. Então, quando ele percebeu tudo aquilo, ele ficou nessa revolta. Imagina a dor dele, né? É uma dor realmente muito grande por ele já estar vendo toda aquela situação de dificuldade da filha, de traição, de tudo mais. Agora, olha o que é interessante. Quando ele desencarnou, a filha dele era criança. mas veja como a ligação ainda existe. Não por ele ter sido o pai dela, mas por ele já serem os espíritos com afinidade já de muito tempo, de muitas outras reencarnações. Então, aquela afinidade ali já estava assim, estabelecida. E aí, ele continua. Nesse momento, nesta revolta, ele continua ali, mas de uma maneira que ele não pode mais colaborar. Então, que a gente possa pensar na vibração que a gente está colocando, não só no nosso lar, mas junto às pessoas que nós amamos. Muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. A Rádio Rio de Janeiro Estudo das Obras do regime a Rádio Rio de Janeiro estava .